O corpo de um jovem desaparecido desde a última terça-feira foi encontrado em Uigarapé, na Zona Oeste. Quem tem os detalhes é a repórter Priscila Gama. É isso mesmo, o corpo do jovem Lucas Matheus de Souza Mota, de 18 anos, foi encontrado em Uigarapé, nas proximidades do rio Tarumã, na zona oeste da capital, nessa quinta-feira. A informação foi confirmada pelo corpo de bombeiros. O jovem desapareceu na terça-feira passada, enquanto participava de um retiro de uma igreja que não foi identificada. A perícia esteve no local, fez a identificação do corpo e ele foi removido ao Instituto Médico Legal. Eu volto com você no estúdio, Mariana. Obrigada, Priscila. Hoje em Parintins, professores da Rede Estadual de Ensino fizeram uma manifestação. A principal reivindicação é reajuste salarial. Liderados pela Delegacia do Sinicato dos Professores e Trabalhadores da Educação do Estado do Amazonas, SITEAM, professores da Rede Estadual de Ensino realizaram durante todo o dia de hoje em Parintins manifestação pelo pagamento do reajuste da categoria. A manifestação começou pela manhã na Praça da Liberdade, no centro da cidade. Antes do buzinácio, vários professores se manifestaram aqui na Praça da Liberdade. Depois, eles percorreram várias ruas do centro da cidade e retornaram aqui para a Praça da Liberdade para um momento cultural. Na cadeira que eu estava... Estamos reivindicando o cumprimento da nossa lei de cargos, carreiras e remuneração. Há quatro anos nós não temos reajuste. A nossa perda é mais de 30%. Então, nós precisamos ter um posicionamento da porcentagem quanto o governo pretende nos dar. Hoje foi o último dia do cadastro e recadastro da meia passagem estudantil. Muitos deixaram para a última hora e, olha, as filas começaram ainda na madrugada. No último dia do prazo, estudantes enfrentaram longas filas em frente à sede do Sinetran, no centro de Manaus. O movimento de pessoas começou aqui em frente à sede do Sinetran, no centro de Manaus, por volta das quatro da madrugada. Pelo menos 167 mil estudantes fizeram o cadastro, isso de acordo com a SMTU, do total de 336 mil alunos. Todo ano nós estabelecemos esse prazo, que são 30 dias. Em 2018 foi de 16 de janeiro a 16 de fevereiro, que é hoje que encerra. Então, o que a gente sugere é que o aluno que ainda não providenciou e que de fato necessita da minha passagem, que ele faça hoje, que ele realize hoje o cadastro e o recadastro, porque é muito simples. Hoje ele faz tudo pela internet. O aluno que está solicitando o cartão pela primeira vez, ele entra no site estudantes.manaus.om.gov.br, ele preenche os dados do cadastro e aguarda 72 horas para comparecer ao Sinetran, a Constantino Nery, para solicitar o cartão. Ele deve apresentar o RG ou assistindo ao nascimento, se for menor de idade. Se for menor de idade, a gente também exige que ele apresente um responsável legal. O cadastramento e o recadastramento deveriam ser feitos pela internet. O atendimento aqui no Sinetran era apenas para a entrega de documentos. A gente tem aqui na fila muitas pessoas que estão em busca do seu recadastramento. Então eu quero ressaltar que o recadastramento é feito através da internet. Quem se recadastra não precisa procurar a sede do Sinetran, basta se recadastrar e aguardar a aprovação da escola. Aprovou a escola, pode passar no posto do Sinetran no terminal ou no PAC, fazer sua atualização e sua compra e vai utilizar o ano normal. Francilene fez certinho o cadastro pela internet, mas só veio hoje buscar a carteirinha do filho dela, o pequeno Samuel, de 8 anos. Fui pela minha irmã que fez por ele, né? Ele foi aprovado. Ela já está matriculada, só tirar a carteirinha dele agora. Maíra não se preocupou durante o mês e foi fazer o recadastramento dela em uma mini-lanhouse montada ao lado do Sinetran. Foi preciso correr para não perder o prazo. É porque eu vi no jornal que ia ter o último dia hoje o cadastro e o recadastro da meia passagem, aí eu tive que vir aqui no último dia. Já para cima da hora? Já para cima da hora. Olha, só para reforçar, os estudantes que perderam o prazo para o cadastro ou recadastro da meia passagem ainda podem acessar o site estudantes.manaus.am.gov.br para regularizar o benefício. Em instantes, municípios da Calha do Rio Madeira entram em estado de atenção por causa da cheia e ainda 20 mil pessoas podem ter o benefício da aposentadoria suspenso. O motivo? A gente conta já já. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti